de saber o que é óleo essencial e como usa óleo essencial, mas eu vou falar rapidamente sobre eles, porque esse vídeo vai ser assistido por gente que não sabe o que é óleo essencial e pode ter alguém aqui na sala, convidado nosso, que não saiba o que exatamente que é um óleo essencial. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui e vou falar brevemente sobre isso e brevemente eu vou falar para vocês entenderem, gente, que óleo essencial, ele é uma substância viva, extraída das plantas. O laboratório dos óleos essenciais é a terra, é a natureza. E ele é... Por que a planta desenvolve, cria esse produto, essa substância? Porque ela também precisa se garantir, garantir sua saúde, garantir seu equilíbrio, se proteger de vírus, bactérias, fungos, animais que a atacam, igualzinho a gente. E a planta, então, produz o óleo essencial, que é muito concentrado, que é o remedinho dela. E como nós somos muito parecidos, a nossa natureza orgânica, as nossas células, inclusive, da nossa pele, são muito parecidas com as células de uma folha, de um vegetal. E essa nossa afinidade, para nós, é uma grande vantagem, porque nós podemos pegar muita carona nesse remedinho das plantas. E, então, o que ele faz com a planta? Ele tem poder anti-inflamatório, reagentrador, antifúngico, antiviral, enfim, uma série de benefícios, e a gente fruta desses benefícios junto com ela. Então, o processo de extração do óleo essencial da planta é o mais comum, é um processo de destilação que é bem sofisticado, não é um processo barato, e ele requer muito cuidado. A gente, desde o cultivo, o local onde a planta é cultivada, a topografia, o clima, tudo isso vai interferir na qualidade desse óleo. E, por incrível que pareça, até alguns óleos essenciais, até a hora em que esse vegetal é colhido, interferem. A planta precisa estar na sua maturidade, antes de começar o seu declínio, o seu envelhecimento. Então, é quando ela está madura que ela tem a melhor qualidade de óleo essencial. E eles não têm nenhuma molécula incompatível com o nosso organismo, nenhuma molécula suspeita. O que eu chamo de molécula suspeita? Moléculas sintéticas que confundem o nosso organismo, que confundem o nosso sistema hormonal, e que entram pela nossa pele, muitas vezes, por cosméticos, como nós vamos falar deles aqui hoje. Então, tem muitos cosméticos que a gente usa, e inocentemente, achando que aquilo só vai fazer bem, mas ali dentro tem metal pesado, tem conservante, tem parabeno, pode ter bisfenol A, que é tóxico, que vem dos materiais plásticos. Então, de uns tempos para cá, foi que se descobriu, a ciência começou a suspeitar que é a quantidade de moléculas sintéticas que a gente introduz no nosso organismo, poderia estar associada, essa quantidade poderia estar associada a uma série de transtornos, tanto neuronais, quanto físicos, hormonais, no sistema reprodutor da gente, a infertilidade, problemas de tireoide, cânceres, uma infinidade de problemas que agora a ciência já está associando aos famosos conservantes, que são aqueles produtos que são, aquelas substâncias que são adicionadas aos produtos de prateleira, para que eles possam durar bastante. Então, quando a gente passa esse tipo de produto na nossa pele, a gente precisa saber que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E tudo que a gente passa na pele, no couro cabeludo, no cabelo, vai penetrar na nossa corrente sanguínea, vai circular no nosso corpo e pode confundir os nossos... Por isso que eles são chamados de disruptores endócrinos. Eles causam disrupturas mesmo em reações químicas naturais do nosso corpo, tá? Então, isso é o óleo essencial. Em breves palavras, isso é o óleo essencial. Essa substância que pode nos ajudar no nível físico, no nível mental, no nível emocional, né? E tem muitas... E uma característica única dos óleos essenciais é que eles não... Eles são voláteis. Deixa eu passar essa página aqui. Deixa eu ver como é que eu passo essa página aqui. Eles são ultraconcentrados, tá vendo? Uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 20 xícaras de chá. Então, uma gota de lavanda equivale a 20 sachezinhos daquele de lavanda do chazinho. Por isso, a gente tem que ter muito respeito por uma gota de óleo essencial, porque eles são muito concentrados. E uma característica incrível deles é que eles são tão leves, são moléculas tão leves, de peso molecular, tão baixinho, que eles se evaporam. Essas moléculas, elas são voláteis. E isso faz com que eles sejam muito versáteis. Por quê? Eles podem ser inalados. Eles, quando aplicados na pele, essa alta capilaridade deles faz com que eles sejam... Que eles penetrem rapidamente na nossa pele, no nosso tecido cutâneo, e alcance rapidamente a nossa corrente sanguínea. Então, isso faz com que eles possam ser usados de muitas formas diferentes. A gente pode inalar os óleos, a gente pode... Olha só, eles têm muita afinidade com as células, eu já falei. Olha lá como que parece... Como que parece a estrutura celular de uma folha com a estrutura celular da nossa pele, está vendo? Então, eles podem ser aplicados no pescoço, na fronte, nas têmporas, nos cosméticos, na pele. Pode ser usado para celulite. Pode ser... Eles têm efeitos incríveis no nosso organismo. E olha, pode ser usado na culinária também, na água, igual eu fiz aqui, coloquei uma gotinha de tangerina. Talvez você não tivesse chegado ainda. Eu pus uma gotinha que eu adoro, uma gotinha de cítrico na minha água. Os óleos cítricos, eles são digestivos, eles ajudam a eliminar colesterol, melhoram o humor. São óleos incríveis. Para a pele também são maravilhosos, mas aí para a pele nós vamos falar mais para frente. Então, resumindo, gente, óleo essencial é isso daí. E eles afetam as nossas emoções. Olha lá, outras formas de uso, está vendo? Olha, o vapor, está vendo? Inalação para vapor. É uma salminha que a gente faz com os óleos essenciais. A gente pode inalar ele diretamente da mão. No difusor, olha aqui meu difusor funcionando aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar até aí. Vocês estão vendo? Olha aqui. Esse é o meu difusor que fica aqui, abaixo da linha do meu nariz, ao da Dalva lá também. O difusor é sensacional. Sensacional, porque ele beneficia o ambiente todo. E hoje, então, nós vamos falar sobre como eles podem nos ajudar na belezura. Como que a gente pode fazer cosméticos, cuidar da pele, do cabelo. Deixa eu sair dessa página aqui agora e abrir outra, que são as receitinhas que eu trouxe aqui para nós. Espera aí. Echá. Deixa eu abrir aqui de novo. Receitinhas. Eu tentei salvar esse em PDF, não consegui? Tomei um baile? Mas aí, vamos ver. Vocês estão conseguindo ver o que está escrito aí na tela? Está muito ruim? Você consegue aumentar a terceira? Eu acho que eu consigo. Espera aí. Está um saco, né? Mas eu acho que eu vou conseguir aqui. Quer ver? Aí eu vou... Melhor. Melhorou. Está ótimo. Vamos tentando aqui. Eu vou começar com este daqui. Porque cabelo é um negócio assim, todo mundo quer saber de cabelo. E esse blend, a gente já vendeu esse blend. E a gente vendia muito bem. Eu já fui sócia da Luciana. Eu acho que a Luciana está aqui na sala. Se ela estiver, fala oi aí, Lu. Nós éramos sócias na KPL, que ainda existe, que é o Instituto de Terapias Capilares. Então, inclusive a Luciana ainda vende esse blend lá. Mas só que a gente desapegou da fórmula e a gente conta para todo mundo como é que faz, para quem quiser fazer em casa, tá? Então, gente, antes de a gente comentar o que é essa formulação aí, é importante que você saiba o que é um óleo vegetal e qual que é a diferença do óleo vegetal para o óleo essencial. O essencial é ultraconcentrado, é volátil, né? E tem uma série de propriedades terapêuticas. Ele tem anti-inflamatório, antifúngico, enfim, ele não tem vitaminas, tá? Já o óleo vegetal, ambos são da natureza, ambos vêm da mesma fonte, mas eles têm características bem diferentes. O óleo vegetal, ele não é volátil, não evapora, não é ultraconcentrado com os óleos essenciais e ele, sim, tem vitaminas, né? Então, olha, o nosso óleo de coco é um óleo vegetal, que é do Terra, é o único óleo vegetal que a do Terra comercializa. Ela tirou o cheiro do óleo desse óleo e ele não fica condensado em baixas temperaturas. Ele está sempre líquido. Esse é extraído da polpa do coco, o óleo de coco, né? Ele é prensado. Quem estiver chegando, desliga o som para mim, tá? Por favor. Não estou conseguindo ver todos aqui, não. Desativa o seu som aí para mim. Então, esse óleo aqui é um óleo vegetal e é muito importante que a gente dilua os óleos essenciais em uma base, que a gente chama base carreadora. Por quê? Porque eles precisam ser dissolvidos, diluídos, por causa da grande concentração deles e também porque essa natureza etérea deles faz com que eles se evaporem facilmente. A natureza mais viscosa e mais pesada do óleo vegetal inibe a fuga das moléculas do óleo essencial. Então, quando eu pego o meu óleo de coco, coloco aqui na minha mão e faço uma misturinha aqui. Com o óleo essencial, vou colocar um olhinho aqui, vou colocar um de melaleuca aqui, que eu gosto muito. Aqui, vou botar uma gota de melaleuca. O que acontece? Este óleo essencial, uma vez misturado com o vegetal, eles se misturam muito bem, muito facilmente, tem muita afinidade um com o outro. O que vai acontecer? Ele vai segurar... Primeiro que eu vou aproveitar muito mais, numa área muito maior, o meu óleo essencial. Uma ou duas gotinhas, eu posso contemplar uma área grande do meu corpo. E a outra é o seguinte, os óleos essenciais, eles são sensíveis ao calor. A uma temperatura de 20 graus, eles já se evaporam. Então, o nosso corpo tem uma temperatura média de 36 graus e meio. Se você pega um óleo essencial, sem diluir, e coloca na sua pele, o calor da pele já faz com que ele evapore. E algumas moléculas, dentro de um único óleo essencial, tem inúmeras moléculas. Tem umas que são mais voláteis ainda do que as outras. Então, quando você aplica direto na pele, algumas podem se evaporar primeiro do que as outras e mexer na estrutura do seu óleo essencial. Quando ele está misturado ao óleo vegetal, isso não vai acontecer. Beleza? O importantíssimo a gente é saber disso. Ah, mas tem que ser só um óleo vegetal para poder diluir o óleo essencial? Não. Tem que ser. Tem várias bases carreadoras. Aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, mas aqui é um cremezinho, é um misturinho, um blend que eu fiz para mim, ou um gel. Um gel que eu comprei de base sempre vegetal. A gente não pode fazer misturas de óleos blends com óleo mineral, por exemplo. O óleo mineral, ele é comedogênico, ele impede. Ele não é que ele dificulte só, não. Ele impede a penetração do óleo essencial na nossa pele. Ele veda. Muitos massoterapeutas gostam muito dos óleos minerais porque ele desliza muito. Ele facilita a manobra do massoterapeuta. Mas, se você vai pedir para o seu massoterapeuta, ou se você é um massoterapeuta e quer introduzir os óleos essenciais na sua prática, não utilize os óleos com óleo mineral. substitua por um outro ou óleo de coco, ou óleo, enfim, tem vários. Tem óleo de abatate, semente de uva, de coco, tem inúmeros óleos bacanas, né? É. Tudo bom. Para o corpo, para a massagem, sempre um creme de base vegetal ou um óleo vegetal. A do Terra tem esse aqui, ó. Esse é o que eu gosto de usar muito também para o meu corpo. Não sei se vocês já viram, se vocês já conhecem, mas ele é... Opa! Sujei tudo aqui. Ele é maravilhoso. Olha aqui, gente. Olha. Adoro ele. Adoro o cheirinho. Agora, até o meu laptop ali está com óleo, está com o creme da do Terra. Então, o que eu faço? Eu uso ele e esse é o objetivo da do Terra mesmo, é prover mais de uma base creadora para a gente. Então, nós temos o creme e nós temos o óleo de coco fracionado. Porque muita gente prefere o creme, né? Eu adoro. E ele tem muitos óleos essenciais na composição dele. Ele, por si só, já é muito rico. Porém, quando eu estou com um blendzinho, por exemplo, anticelulite, eu pego e ponho aqui o meu blend anticelulite que eu vou ensinar aqui hoje. Fala, tudo. Inclusive, pessoal, vamos aproveitar e colocar o creme no carrinho porque o óleo de coco até então estava em falta. Então, vamos aproveitar e usar o creme base neutra. Exatamente. vamos falar desse blend para todos os tipos de cabelo. Esse é um blend para o fio. Tá, gente? Esse é um blend para o fio de cabelo. O meu está aqui. Eu já usei ele hoje porque eu queria ver, vir toda bonita para falar para vocês. Então, você sabe o que eu estava pensando hoje quando eu estava usando o meu? Eu raramente faço hidratação em salão porque esse creme é maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. Então, se você tem um salão, você pode incluí-lo no seu procedimento de hidratação e eu sugiro que você tenha esse mix para vender no seu salão porque lá na Capelli a gente faz o maior sucesso com ele porque mesmo quando você ensina para o seu cliente muitas vezes ele prefere a comodidade de comprar de já achar pronto. Então, você não precisa ter receio de passar a fórmula. Pode passar a fórmula que funciona do mesmo jeito. Então, gente, olha só, ele é para o fio então a gente não fica massageando ele no couro cabeludo porque não tem necessidade. Se eu massagear no meu couro cabeludo vai fazer mal? Não, não tem nada aqui que seja agressivo para o couro cabeludo muito pelo contrário. Mas, este como é para o fio a gente gasta ele no fio. E como é que a gente passa? Da raiz até a ponta você vai colocando uma porções dele passa até a ponta e prestigia bastante ante a pontinha do seu cabelo porque a ponta é a parte mais antiga. Você concorda? Que ele está crescendo, crescendo, crescendo. A ponta é sempre a parte mais antiga então ela é sempre a mais ressecadinha também, né? A que precisa de mais cuidados. Aí você passa, deixa um tempo, deixa, eu gosto de deixar no mínimo duas horas mas a partir de uma hora está bom se você não tiver com o tempo. Como hoje em dia tem muita gente trabalhando em casa, antigamente a gente precisava esperar o sábado, né? Para poder usar. Mas hoje a gente trabalha, quase todo mundo trabalha em casa então eu hoje fiquei aqui no computador lambuzada com meu olhinho, com meu blend e depois eu lavei o cabelo. Gente, vocês não fazem ideia do tanto que esse cabelo está macio. Mas muito macio, muito gostoso mesmo, tá? Então olha aí como é que eu a receita dele. São três óleos vegetais, tá? Óleos vegetais eles são maravilhosos para o cabelo. Sensacional. Para o fio o fio de cabelo pensou em óleo vegetal, tá? Então você vai misturar o óleo de coco da Duterra com óleo ou pode ser de semente de uva, pode ser de argã, pode ser de girassol ou de abacate, aquele que você tiver acesso. É bom que você misture pelo menos três óleos essenciais, óleos vegetais, para a sua compreensão ficar bem rica, porque o que um não tem, o outro vem completamente, então ele vitamina, outras propriedades boas. Beleza. Dá licença, só um pouquinho. Tem alguma marca do óleo aí, desse óleo vegetal sendo de girassol ou de uva? De uva você colocou? Não. Tem alguma marca? Pois é. Geralmente você vai achar óleos de boa qualidade em farmácias de manipulação. Sabe? Farmácias naturais é o melhor lugar para você procurar óleo vegetal, porque esses óleos vegetais que você encontra em prateleira dessas lojas que a gente sabe, que vende de tudo, eu não confio muito. E eu não vou colocar meus ricos óleos essenciais num óleo vegetal qualquer. Posso dar uma dica, Tê? Sabe o que eu gosto de fazer, gente? É loja de suplementos, loja Mundo Verde, essas lojas que tem produtos para nutrição, gastronomia, os óleos que a gente usa, igual na medicina neovédica eu falo, que você não ingere, você não deveria passar na sua pele, então daí você já pensa, algum óleo que seja comestível, que eu posso ingerir, com certeza ele pode ser mais puro, mais orgânico, né? E aí a gente pode também estar usando para fazer os nossos cosméticos inteligentes. Eu gosto muito do de Argan, o de Argan é maravilhoso, mas ele é um dos mais caros, então a gel, eu fico variando, né? O semente de uva eu gosto muito também, tá? O dado terra também eu gosto muito, inclusive, gente, o dado terra, eu vou dar uma dica para vocês, ele é muito levinho, porque ele é processado para ficar mais levinho mesmo, né? Mais delicado, não é aquele óleo tão viscoso como o óleo de coco que a gente compra no supermercado, não. E aí, o que eu faço? Quando eu lavo meu cabelo e acho que ele ficou um pouquinho ressecado no final, eu sujo minha mão, sujinho, gente, mas é sujinho mesmo, pouca coisa do óleo de coco, lambuzo bem a minha mão e depois eu vou fazendo isso, e aí fica ótimo, é um finalizador maravilhoso, tá? Maravilhoso. Que você vai poder usar o próprio blend, o próprio blend também pode ser um finalizador, se você quiser fazer desse jeito que eu falei. Então, olha lá, são para 60 ml de óleo vegetal, aí eu sugiro que você coloque partes iguais dos óleos vegetais, 20, 20, 20, no olho mesmo você faz, se você tiver com um frasco desse, você põe um terço de um, um terço de outro, um terço de outro, e aí você para 60 ml, você pode colocar 12 gotas do óleo de lang-lang. Por que o óleo de lang-lang? Porque ele é fantástico para conferir sedosidade ao cabelo, brilho, maciez, eu amo o óleo de lang-lang. E o mesmo que ele proporciona ao cabelo, ele proporciona à pele também. Ele é um óleo para hidratação da pele, de peles muito ressecadas, pode contar com o ylang-lang que ele é mara. E ainda tem um benefício colateral que ele é afrodisíaco, viu gente? Então, se você ficar mais inspirada no dia que você estiver usando, não se assuste, é por isso, é o ylang-lang da sua fórmula. Sobre crescimento de cabelo, para crescer o cabelo, tem outros óleos. Aí, o bambambam do crescimento é o alecrim. Mas, eu vou pedir, eu estou vendo que a Lu está aqui, eu tinha perguntado se ela estava, acho que ela não ouviu, não. Eu ouvi, mas você estava falando, eu não quis te interromper. Ah, então, ótimo, Lulu. A Luciana, ela é uma estudiosa do couro cabeludo, ela é uma profunda conhecedora de todas essas questões que afetam o crescimento do cabelo, que afetam a qualidade do cabelo, ela é minha ex-sócia, foi por causa da nossa pesquisa que nós duas descobrimos os óleos essenciais, né, Lu? Ela era minha sócia, mas ela me abandonou pela Duterra, sabe? A Duterra a Duterra me levou, gente, continua pesquisando muito, então eu queria que ela falasse pra gente, em rápidas palavras, pra vocês, ela fez essa gentileza que ela nem podia, eu pedi a ela pra dar uma palinha aqui pra nós sobre saúde capilar, porque isso também é beleza, todo mundo quer ter um cabelo farto, né, um cabelo volumoso, então, e a Lu usa óleos essenciais, né, lá na Capelli ela usa óleos essenciais, bastante, recomenda, mas eu queria que ela desse uma palinha sobre essa questão do crescimento do cabelo, como é que funciona isso, porque às vezes a pessoa fica pensando que o óleo essencial vai fazer uma mágica de fazer o cabelo crescer, e não é bem assim, né, é uma série de fatores que eu vou deixar a Lu falar agora pra nós. Então, rápidas palavras, os cabelos, o crescimento dos cabelos, ele depende da nossa saúde, então a gente precisa estar com o corpo saudável, com os órgãos em harmonia, com todo o equilíbrio do corpo pra que sobre pro cabelo, porque cabelo não é órgão vital, então o nosso corpo, né, nosso sistema, ele é inteligente, então ele vai priorizar órgãos vitais, então quando a gente está com órgãos vitais adoecidos, geralmente não vai sobrar pros cabelos, né, então vitaminas, minerais, hormônios, eles vão dar suporte a órgãos mais vitais, então nós precisamos sim cuidar do todo pra que os cabelos tenham vitalidade também, né, o cabelo está aqui na periferia e a gente precisa olhar pra ele, então quando os cabelos estão muito ressecados, quando as cutículas estão muito abertas, isso, isso é um sinal de acidez metabólica, né, e a gente precisa olhar para a questão do corpo, os óleos vegetais e a, né, quando a Tereza falou aí dos óleos essenciais, o nosso, através das nossas cutículas, o nosso corpo absorve todos esses componentes aí, por isso a importância de um óleo vegetal de boa qualidade, né, porque se ele está contaminado, nosso corpo também está recebendo isso, né, com os óleos essenciais é a mesma coisa, o óleo essencial que a gente está usando no cabelo é o mesmo óleo essencial que nós estamos usando na pele, na inalação, está fazendo o efeito que ele se propõe, né? Uhum, é isso aí, Lulu? Então, gente, tem muita coisa, é só uma palhinha hoje aqui. Viu, gente, então a Lu gosta, ela está sempre falando que óleo, que cabelo é marcador de saúde, né, Lu? Exatamente. Cabelo é marcador de saúde. Não adianta eu dizer para você que o óleo de alecrim e outros para crescimento, tem vários outros, de hortelã, é excelente para estimular o crescimento também, é excelente e vai atuar desde que todas as outras áreas da sua saúde estejam sendo também contempladas com o seu cuidado, porque senão a gente fala assim, ah, eu usei o óleo de alecrim, meu cabelo adiantou nada. Isso. Muitas vezes. Quando ele está em equilíbrio, o óleo de alecrim é um excelente óleo, é o óleo, é o recomendado, né? Ele faz uma vasoconstrição boa, ele ajuda a oxigenação do couro cabeludo, excelente, mas se a gente estiver com outras prioridades, ele não vai resolver este problema. Então, se você usar o óleo de alecrim e não resolver, você procura a Lu, que ela vai investigar melhor. É uma avaliação a biorescenário. Pode procurar a Lu, que ela vai te avaliar melhor. Então, obrigada, viu, querida? Muito obrigada pela sua participação. Então, gente, tem vários, eu vou falar um pouquinho aqui, se vocês quiserem, eu trouxe até uma anotação aqui para vocês saberem um pouquinho sobre óleos que você pode experimentar para os seus cabelos. e aí, se a Lu quiser acrescentar ou corrigir, olha só, para brilho, o óleo essencial de Ilang-Ilang é o Bam 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 e o primo, irmão dele, que é o óleo essencial de Cananga, que são os dois tirados da mesma planta, né? São momentos diferentes da destilação. O óleo essencial de Sândalo também pode ser acrescentado no seu blend para brilho e maciez, se você quiser. Se você quiser estespar os seus fios, está com os fios muito fininhos, o óleo de Sândalo pode ser acrescentado também no seu mix para essa finalidade, ele é maravilhoso. O Ilang-Ilang, ele também vai aumentar a resistência do seu fio, se ele tiver quebradiço, sabe? Muito quebradiço, o Ilang-Ilang vai ajudar na resistência dele, mas você precisa estar cuidando lá, né? Dos outros. E para a queda, além do alecrim, tem o cedro, tem o zimbro, que é o juniper berry, que também é muito bom para a queda, o limão siciliano, ajuda, e o Siberian que é o pino siberiano, esses todos podem ajudar a queda. E o óleo vegetal para a queda, gente, o melhor para a queda é o óleo de germe de trigo, ele tem dez vezes mais vitaminas do que os outros óleos, ele tem mais vitamina E, ele tem vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B6, enfim, o óleo de germe de trigo, você não tenha nenhuma incompatibilidade com ele, ele vai ser muito positivo no seu blend, aí, se o seu blend é saúde do couro cabeludo e para o crescimento do seu cabelo, tá bom? Então, agora, vamos falar dos blends para rosto. Olha aí, ó, manchas. Só te encartar um pouquinho, pode, O germe de trigo, né, quem tem intolerância, quem tem problemas com os derivados do trigo, tá? Já não é bom, exatamente, se você é desejado, não é indicado. Isso mesmo, isso mesmo, Lu, desde que você não tem intolerância, o germe de trigo pode ser adicionado ao seu blend, tá? Para completar aí o crescimento, né, a potência do seu blend para crescimento, tá bom? Aí, você pode usar, então, o germe de trigo com limão siciliano. Gente, o limão, ele aparece pouco nas minhas receitas aqui, que eu vou passar para vocês, por quê? Porque ele, embora seja maravilhoso para a pele, ele é um clareador, ele melhora, todos os cítricos melhoram muito o aspecto da pele, basta você olhar a casca de uma laranja, a casca de um limão, como que ela é polpudinha, como que ela é hidratada, né? Aquilo ali é o trabalho do óleo essencial, porque eles se concentram na casca, né? Se você tirar a casca da laranja e ficar apenas aquela parte branca, o que antecede a polpa, e você deixar na fruteira, você vai ver que ela vai secando, secando, secando e fica um troço duro e áspero quando ela perde a proteção do óleo essencial que está ali. Então, são óleos incríveis para a pele, porém, eles são fotossensibilizantes, então, se você quiser adicionar uma gotinha de óleo de laranja, óleo de grapefruit, que é a toranja, de limão para o seu blend, não encosse em ninguém, não, escorre, corre, corre, reserve o seu blend para usar à noite, tá? Se ele tiver cítricos, reserve-o para usar à noite, eu gosto de ter blend para a noite e blend para o dia, eu sempre gosto de ter aqui em casa, eu gosto de acrescentar um cítrico ao blend, inclusive, porque a minha pele é uma pele de tendência mais oleosa e eles são bons para ajudar a corrigir a oleosidade, tá? Eles não têm muita afinidade com gordura, os cítricos, eles são lipolíticos, né? Por isso que quando a gente põe uma gotinha de cítrico aqui no copo d'água, ele ajuda a reduzir o nosso colesterol ruim, ele quebra essas moléculas de gordura e ajuda a gente a eliminá-las através da diurese, que ele também estimula a diurese, tá? Então, olha só, para manchas, que a gente é muito consultado sobre isso, todo mundo pede um blend para anti-manchas, esses olhos que estão aí na tela, eles são campeões para redução de manchas, tá? Olha aí, a diluição para usar o óleo no rosto, gente, não precisa ser mais do que esse 1,5% que está aí, tá? Não subestime uma gota de óleo essencial, e se você subestimar, você vai cometer um erro, como eu já cometi, lá atrás no início quando eu comecei a fazer meus blends, eu ainda não tinha entendido na prática, era só teoria, eu na prática não tinha entendido que em aromaterapia, menos é mais de verdade, o efeito é muito melhor se você tiver uma pequena concentração, guarde, anote isso, a pequena concentração para a pele do rosto, principalmente, é muito mais eficaz no resultado que você está querendo, tá? Então, olha aí, com 1,5%, seus óleos vão durar muito mais e sua pele vai agradecer mais ainda. Você vai pegar aí duas colheres de creme neutro ou duas colheres de óleo vegetal, tá vendo? Se você pegar duas colherinhas de chá de creme, vai dar uns 20 gramas e se for óleo vegetal, vai dar uns 10 ml. E aí, você vai colocar uma gotinha só de cada óleo desse que está aí na tela, frankincense, vetiver, copaíba, lavanda e mirra e vai usar de manhã e à noite. Você quiser ter o seu creme noturno, você pode substituir um desses por uma gota de limão siciliano, que vai ajudar muito também no clareamento da pele, ou de laranja, ou de grapefruit, tá? Eles são todos muito bons. O limão é o mais clareador deles, tá bom? Então, olha, uma observação. Nós estamos passando aqui blends porque é muito rico a gente ter essas receitinhas para a gente fazer de acordo com o momento da gente. Porque tem épocas que a pele da gente está de um jeito, tem épocas que a pele da gente está de outro. Às vezes, você faz um procedimento dermatológico, fica um hematoma, fica uma manchinha que você quer reduzir rápido. Então, é bom a gente saber disso. Mas também é importante saber, gente, a Duterra já tem tudo pronto, tá? A Duterra tem o Salubele, que é um blend anti-envelhecimento sem comparação. Está todo prontinho ali para a gente usar. Olha só, essa linha Verade aqui, ela, para mim, ela não pode faltar aqui em casa, essa linha Verade, ela é sensacional. Esse daqui é o sabonete para o rosto e este daqui é o creme hidratante. Então, como eu faço os meus blendzinhos com o óleo de coco, os que eu mais uso são esses daqui. E também porque eu tenho o Salubele. Até esqueci de trazer ele aqui, mas o Salubele é sensacional. Olha lá. Eu até aproveito, eu já falei isso algumas vezes, o Salubele ele é puro, gente, ele não vem óleo carreador nele, tá? Esse aqui. O Serum da linha Verade ele já tem óleos vegetais, são sete óleos vegetais, né? Então, o que eu faço? Eu crassiono o meu em duas ou três partes, adiciono o óleo de coco e coloco umas dez gotinhas do Yaron. Então, por isso que ele fica azulzinho assim, ó, e fica perfeito. eu até queria, eu até fui lá dentro buscar ter um, eu acho importante falar, eu já até te contei sobre isso, eu até peguei aqui, acolhei, esse blend, que é o sero firmador da linha Yaron, gente, ele é maravilhoso e quando você não consegue sair para comprar todos os óleos vegetais incríveis que existe, esse aqui, olha o que que ele tem, ele tem óleo de jojoba, óleo de romã, girassol, abacate, óleo de uva, argã, óleo de café, ele tem óleos essenciais, o Uzu, o Yaron, a camomila romana e o peppermint. Então, eu já contei isso para ter, eu tenho usado ele como a base vegetal para os óleos essenciais que podem ser usados no cabelo, tá? E fica incrível, eu só não uso ele no rosto, porque a minha pele é oleosa, então, para mim, ele é muito oleoso, aí eu uso, no corpo, no caso, no corporal, eu uso só nos seios e aonde que dá mais estria, assim, porque ele é excelente como firmador e como para hidratar aquela pele, realmente está muito trincada, então fica a dica aí, mas para fio, para fio aqui, você experimentou, Tê? Eu amo esse mix do terra, eu amo esse estérum corporal, só que... Mas no cabelo, você já pôs? Sim, eu coloquei, mas eu coloquei uma luta do Yeropon pequenininho. Ô, Tereza, ô, Duda, quer dizer, esse meu aqui, ele está esse tanto aqui, não sei se dá para vocês... Eu posso fazer a mistura, então, com o Yeropon aqui? Posso misturar esse aqui com ele? Isso. Pode. Completa com óleo de coco, porque ele não tem óleo de coco, ele não tem óleo vegetal nessa composição, ele é concentrado. E aí... Ah, você está acabando, e eu estou aqui olhando, e falei, ah, meu Deus, está acabando o meu, então... Para algumas pessoas, né, Tê, que tem a pele muito sensível, principalmente aqui na área dos olhos, ele chega a... Exato. Um ressecamento, assim, eu lembro que quando a gente adquiriu a primeira vez, o Rubinho, né, gente, esse homem, eles querem se tratar, mas eles não estão, nem aí concentração, diluição com nada, eu lembro que o Rubinho, não, vou passar por, que deve ser melhor. Gente, Rubinho trincou aqui tudo, descamou tudo, então fica a dica aí, tá? É, é isso que acontece quando a gente não respeita a concentração de óleo essencial, e o tiro sai pela culatra. Então, Dalva, o seu saluveiro vai durar muito mais, e acho que é capaz de você ainda gostar mais ainda do efeito dele agora. Ah, sim. Obrigada, viu, gente? Nada. Gente, vocês estão vendo esse blend anti-celulite aí? Esse eu coloquei na diluição um pouco mais forte, a 3%, não precisa mais do que isso. Esses óleos aí, que estão aí, eles são resultados de um estudo que foi feito na Coreia, da Coreia, foi, acho que foi na Coreia, não me fala a memória, mas foi um estudo científico mesmo que foi feito, e no grupo, foram dois grupos, né? E um dos grupos recebeu massagem com esses óleos essenciais duas vezes por dia, tá? Pela manhã e à tarde. uma vez eles recebiam, na outra vez eles mesmos faziam, os participantes faziam essa massagem. E olha só que interessante, eles reduziram o celulite e perderam medida também, ele é anti-medidas, ele é redutor de medidas. Então, o que eu tô fazendo? Eu fiz, olha o meu aqui, todo escrito, tá vendo? Esse aqui é o meu, já tá até acabando, gente, ele tava cheião. eu fiz ele nessa concentração, aí o que que eu faço? Eu pego esse daqui como carreador desse daqui, entendeu? E aí eu ponho esse na minha mão, porque esse também é um firmador maravilhoso, esse daqui é excepcional. Aí eu ponho, ponho a gotinha, duas, três gotinhas desse daqui, e aplico nas áreas onde eu quero melhorar a aparência, tá? repara que tem óleo de laranja nele. E por que que eu fiz, que eu coloquei sem problema o óleo de laranja? Porque ele melhora muito a aparência da pele e porque eu uso, as áreas onde eu tenho celulite não são áreas que ficam expostas ao sol. Eu visto a minha roupa, eu circulo de carro, eu não fico, o que a gente não pode é ficar diretamente exposto ao sol, tá bom? mas aposte nessa receitinha que tá aí na tela. Eu vou falar porque eu não sei, tá dando pra ler, gente? Tá. Tá dando pra ler? Preste, né? Juniper Belly. Sim. Repara, gente, que tem muitas gotas, mas são 100 ml de óleo, de base carreadora. Então, eu coloquei aí, pode ser óleo, pode ser gel, pode ser um creme de base vegetal, aí você vai ver qual é a base carreadora que você prefere, tá bom? Aí, ó, vamos passar pra uma outra receitinha? Depois, se vocês quiserem, vocês que estão anotando, me peçam o PDF desse negócio aqui que eu mando pra vocês, tá bom? Não precisa ficar agoniado, não. Nós estamos apanhando, sabe por quê? Hoje eu não sei por quê que eu não consegui conseguir salvar o PDF. Então, vamos aqui, ó, mais um. Rejuvenescimento. Blend para rejuvenescimento de pele. Já temos, nós já temos, ô, meu Deus, que sofrimento que tá isso aqui, gente. Desculpa, peraí. Vamos lá. Nós já sabemos que temos o Saludel. Nós já sabemos que temos o Yeropom. O Yeropom, ele, ele tem os mais poderosos antioxidantes da natureza, tá? Os mais poderosos. O ácido punícico é um deles, o camazuleno é outro deles, eles são mais poderosos do que o resveratrol, mais poderosos do que o chá verde. Ali, gente, é super power. O Yeropom, inclusive, ele pode ser ingerido, tá? Um efeito antioxidante de dentro pra fora. Não sei se você sabia que o Yeropom pode ser ingerido, aquele do frasquinho pequenininho, tá? Então, você pode ter o Yeropom e alternar com esse aqui de acordo com a sua necessidade do momento, tá bom? Então, olha só, pra uma pele seca ou normal, aí a gente recomenda que você use mirra, camomila romana, frankincense e vetiver. Rejuvenescimento. O vetiver, gente, ele vai aparecer muito em muitos blends, porque ele é um óleo maravilhoso pra pele e especialmente pra pele madura, tá? Tem um autor, ele fala que o vetiver devolve à pele madura todas as características que ela vai perdendo com a idade, tá? Aquele frescor da pele, ele é anti-sinais, ele é muito bacana. Todo mundo anotou aí? Pode passar? Então, me fala aí, gente, na hora de parar, viu? Já tá quase, você vai mandar o CDF, Tereza? Desculpa. Vou mandar, vou mandar. Então, eu não vou anotar, não, tá? Eu vou te acompanhar sem anotar aqui. Tá joia, tá joia. Se a sua pele é mista, aí vai ter o vetiver, vai ter o frankincense, tá vendo? Porém, você vai colocar outros óleos que são anti-oleosidade, que é o alecrim, é o cipreste, você já vai fazendo a sua adaptação pro seu tipo de pele. tá? Não tem muito mistério isso aí não, porque o propósito aqui é o rejuvenescimento ainda. Toda vez que vocês pensarem em firmar placidez, tá? O júniperbelre não pode faltar. Ele é o óleo do enrijecimento mesmo, da pele, de musculatura, é o óleo da firmeza. O cipreste também é maravilhoso, tá? Então, tá aí a receitinha. Para pele oleosa com flacidez, eu recomendo frankincense, eucalipto, o zimbro, o júniperbelre, e o cipreste. Que você faça o seu blendzinho aí, tá? E se a sua pele é seca, e você está interessada em melhorar a flacidez, aí você já vai entrar com o ylang-ylang, lembra que eu falei? Que ele é um óleo de hidratação, sedosidade, mas vai o júniperbelre lá, tá vendo? Alicrim também é muito bom. O lavanda também é um óleo de hidratação maravilhoso para a pele. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, vamos para a próxima página aqui. Aqui. Ah, Mari, mas eu estou apanhando aqui, viu, gente? Nossa senhora. Vamos lá para a próxima página. Vamos aprender a fazer um desodorante natural? Quem aqui já sabe fazer desodorante natural? Quem está aí, fala para mim, abre o... Ou então põe no chat aí para eu ver. Põe aí, se você já usa desodorante natural. Adriana já usa. Só Adriana? Elô? Ei, Elô, querida. Opa! Está cheio de gente que já usa, mas como nós estamos em grande número, eu vou ensinar, porque estou vendo que tem muita gente que ainda não usa. Esse desodorante, a do Terra, também tem desodorante, que é muito bacana, mas eu não abro mão desse. Olha o meu aqui, olha. Olha o meu aqui, gente. Não abro mão desse bichinho de jeito nenhum, que eu amo ele. Amo. Inclusive, eu uso ele como demaquilante, também. Eu uso nessa bolachinha aqui, essa bolachinha de algodão, quando eu chego de noite, às vezes eu estou maquiada. Ele é muito bom. Gosto muito. Olha só que simplicidade. Você pega 50 ml de água filtrada, 50 ml de leite de magnésio, metade, metade, né? Nós estamos falando de 100 ml. E para 100 ml, em uma diluição a 2%, você pode colocar 40 gotas. E aí você vai dividir 15 gotas de lavanda, 15 de melaleuca e 10. Eu coloquei um adicional de gerânio aqui, mas tem, por exemplo, gente que ama patchouli. O patchouli, ele é um inibidor de cheiro, sabia que o patchouli, ele corta os odores? É, eu ouvi isso aí. Então, você pode brincar com essa receita de acordo com a sua preferência pelo óleo, tá? Eu gosto de ir variando. O gerânio, ele é um óleo muito feminino, eu tenho uma identificação muito grande com ele, ele, para o emocional, é muito bom, para a própria feminilidade, para a parte hormonal também, ele é muito bom. Então, quem está na menopausa, já está sentindo aí, né, uns probleminhas aí relacionados a essas alterações hormonais, o gerânio pode ser uma boa para você colocar aí no seu mix. O lavanda e o melaleuca, eu não altero nunca. Eu mantenho sempre esses dois. E vou mudando o terceiro óleo, tá? Eu sempre coloco três. Qual que você gosta? Duda, conta para nós aí. Eu amo o Patioli e eu tenho gostado de colocar muito o Petgram. Petgram também, ele ajuda muito a gente segurar o suor, quem transpira muito, ele também ajuda a segurar um pouco a transpiração, né? E lembrando que ele tem as propriedades muito parecidas com a lavanda, né? Então, ele pode ser um bom substituto aí para quem não gosta tanto do aroma adocicado. Eu adoro a combinação. Eu uso Patioli, gerânio, o Petgram. Isso. Deixa eu ver, tem mais um. E a melaleuca. Acho que a melaleuca não pode faltar para desodorante, gente. Não pode. Não tem como. Ela é muito aficina. Ela é muito aficina. Exatamente. Agora, eu andei lendo, né? Andei estudando muito sobre a erva baleeira, viu? Então, o próximo eu vou colocar a erva baleeira porque, além dele ter propriedades desodorizantes, fungicida, cicatrizante, clareadora de pele, que é mais linda. Ele é tão maravilhoso que o meu próximo desodorante eu vou colocar a erva baleeira. Aí eu compro... A erva baleeira, na medicina chinesa, é muito usada para dor. Todo tipo de dor. Dor, inflamação. Inclusive, a gente falou bastante dele lá no treinamento que a gente... No treinamento não, né? No pós-evento que a gente fez do Leadership porque ele foi a apresentação, né? Foi a bola da vez do Leadership e ele foi o óleo que os médicos da cúpula do Terra, né? A gente agora tem médicos aqui no Brasil. Então, eles fizeram a pesquisa com pacientes com o uso da erva baleeira. E tinha um grupo controle que não parou a medicação que precisava, mas usou a erva baleeira. E teve outro grupo que substituiu alguns tratamentos com a erva baleeira. E foi fantástico, porque não só para a parte gastrointestinal, para dores e inflamação, para essa parte de cicatrização, resultado fantástico. A gente teve uma amostra desse resultado aqui em casa. Próxima educação continuada, eu vou ver se eu falo dos lançamentos. E aí eu vou contar para vocês. O Rubinho machucou o pé, saiu uma capa do pé dele, a gente achou que tinha até quebrado, não ficou roxo, cicatrizou super rápido. Então, assim, provavelmente vai ser o próximo óleo que a gente vai estar incluindo uns blends aí para roço, cicatrização, para manchas, para dor, né? Então, gente... Bacana! Vou falar bastante. Olha, o peppermint também, o peppermint é um óleo interessante para colocar uma gotinha, para ficar refrescante no verão. Sim. Antigamente a gente usava, mas eu comecei a passar essa receita com peppermint, tem gente que não aguenta, que não aguenta aquela sensação de refrescância debaixo do braço. E aí eu comecei a ter muita reclamação disso. Eu falei, não, então vamos parar de falar do peppermint, quem quiser adiciona, porque dá essa refrescância, né? Pouquinho, tem que ser pouquinho, porque se não realmente dá... Fica estranho, fica gelado, né? Fica com a axila gelada. Então, gente, sabonete líquido, olha aqui, ó. Temos também, prontinho, sabonete líquido da Duterra. Eu gosto de ter ele no meu banheiro, principalmente no banheiro de hóspedes, eu adoro, eu adoro proporcionar isso aos meus hóspedes, de deixar lá, porque esse aqui é para o corpo, tá? Esse sabonete aqui é para o corpo, agora, é muito fácil a gente comprar também a base de sabonete neutro e brincando, e brincando com os óleos essenciais. Eu faço muito também para as mãos, eu deixo no meu lavabo, assim, sempre um sabonetezinho feito por mim, que eu adoro, adoro essa alquimia, sabe? De eu escolher quais são os óleos que eu vou pôr na vista. Então, isso que está aí é uma sugestão. De lavanda e melaleuca, por quê? Porque a gente quer fazer uma boa sepsia, né? O sabonete, ele tem que ser eficaz também, como antisséptico. E eu coloco o ylang-ylang porque ele dá maciez à mão da pessoa, né? Ele é um hidratante maravilhoso. Então, lavanda também é hidratante, né? O melaleuca já é um óleo que dá uma ressecadinha. Ele não tem essa característica de hidratar. Mas aí, o ylang-ylang e a lavanda corrigem isso. Então, você pode comprar 250 ml de shampoo neutro, né? E fazer o seu sabonete líquido e ter na sua casa lá. É maravilhoso. No final, eu vou falar para vocês onde comprar essas coisas, sabonete, na internet, você acha, tá? Se você quiser. Essa fumadinha caseira aqui, gente, ela é mil e uma utilidades, tá? Ela tá... Coloquei até um vídeo lá no meu Instagram ensinando a fazer essa fumadinha. Ela é top. E você faz assim, com o pé nas costas. A minha não trouxe. A minha... Eu guardei na geladeira ela lá porque estava muito quente e ficou lá. Olha só. Você pega duas colheres de sopa de manteiga de karité ou manteiga de cupuaçu, que você pode comprar na internet ou nessas lojas de produtos naturais. Você pega um óleo vegetal, que pode ser o de coco fracionado, pode ser o de rosa mosqueta, pode ser até um azeite. No vídeo que eu fiz lá no Instagram, eu coloquei azeite de oliva mesmo, tá? O azeite de oliva é muito rico também, né? Ele é um... Ele é um... Ele tem ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles que ajudam... Que a gente chama de gordura boa e que, inclusive, ajuda até a reduzir, né? A combater os danos da gordura ruim no nosso organismo. Então, ok. Aí você vai... Pra essa quantidade, pra 30 gramas, você pode pôr quatro gotas de copaíba, de lavanda, frankincense, melaleuca. Primeiro você vai levar a sua manteiga um pouquinho no micro-ondas. Quando ela ficou mais líquida, você mistura o óleo vegetal. Em seguida, mistura os óleos essenciais. Volta com ela pro seu frasquinho e espera ela virar uma pomadinha. Ela ganhar aquela consistência de pomada. E aí você tem na sua casa pra todas as suas emergências, tá? É muito fácil de fazer, gente. Brincar com óleo essencial, brincar de alquimista é muito bom. Eu adoro a sensação de que eu fiz, entendeu? Eu oferecer pras pessoas, pra minha família, pra meu filho, uma receitinha que eu mesma fiz com óleos essenciais. E o mais legal é ver o tanto que funciona, o tanto que as pessoas ficam impressionadas, né? Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem ainda um spray que eu quero... Acho que tem um spray aqui. Olha aqui, esse spray, gente, é muito legal de ter em casa. Olha que baba fazer um spray de ambientes. Eu tô com uma aqui nesse frasquinho, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ai, que delicioso. Eu adoro colocar canela no spray de ambiente, porque eu sou apaixonada por esse óleo de canela, e ele é antisséptico, ele dá energia, né? É um óleo que aumenta a disposição da gente. Eu gosto demais de canela. Eu me identifico muito com canela. Olha só, você preenche um terço do seu frasco com álcool de ideal. Completa com água filtrada. Dependendo do tamanho do seu frasco, você pode colocar de 15 a 30 gotas de óleos essenciais, de acordo com o volume. E aí, pronto, acabou. Já fez. Já fez o seu spray. Tá? E esses... Olha, sabe uma dica super bacana pra você usar um spray desse, com óleo de cravo e de canela? Ou então, longuarte. Longuarte tem cravo, canela, tem tudo. Eu adoro colocar longuarte nos meus sprays. Aqui em casa, quando a gente faz bife, e fica tudo aquele cheiro que às vezes invade a casa inteira, a minha ajudante aqui, ela já fica com um desse lá, perto dela, porque ela terminou, ela borrifa. Antigamente, o que a gente fazia? A gente pegava um punhado de cravo, de cravo mesmo, fervia ele, e saía com aquele vapor do cravo, fumegando assim da panela, pela cozinha e pela casa, porque o cravo ajuda a cortar. Mas a gente descobriu que o spray com longuarte e canela é muito mais eficaz do que essa coisa de ferver o cravo, e dá muito menos trabalho. Então, experimente, o dia que você fizer um bife na sua casa, que tiver aquele cheiro, que você está precisando tirar aquele cheiro, vai com o seu spray assim, corta, gente, na hora, aquele cheiro ruim, e você fica com um ambiente super agradável, tá? Bom, onde comprar? Olha aqui, ó. É onde eu compro, tá, gente? Os frascos, o álcool de cereais, esse veículo de perfume que você pode querer usar para fazer também, mas veículo de perfume eu nem tenho usado tanto, ele é sintético. É na Franca e Embalagens aqui em Belo Horizonte, tá? É lá na Rua São Paulo, 1071, loja 12. Os óleos vegetais nas farmácias homeopáticas e lojas de produtos naturais. Você encontra um sabonete líquido, sem parabéns, sem laurio, nesse endereço da internet aí, chama belavidanatural.com.br. Foi lá que eu encontrei o meu, tá? E aí depois eu passo para vocês isso daí em PDF, tá bom? Quem encontrar também sabão de castela, que é o sabão feito com azeite, também é maravilhoso. Ele também é orgânico, vegetal, mas é mais difícil de encontrar e é um pouco mais caro, né? Mas é maravilhoso, sabão de castela. Bom saber. Gente, olha, uma coisa que você pode usar muito com grandes resultados para a pele são as argilas. Você pode adquirir as argilas. É muito simples usar argila. Olha aqui, eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui é uma argila branca. Vou mostrar para vocês ela aqui, ó. É um pozinho mesmo, branco, é argila mesmo, argila que a gente, né? Da natureza mesmo aqui, ó. Você dilui num pouquinho de água. O que você faz? É, você pode... Pera aí. Você pode... Você pode pegar um frasquinho desse aqui, coloca um pouco de água filtrada e uma gotinha de lavanda, por exemplo, ou de melaleuca. Uma ou duas, para fazer uma espécie de um hidrolatozinho. Aí você agita bastante, agita bastante, põe um pouquinho de argila, uma porçãozinha de argila e vem com um borrifador e vai hidratando ela. Tem que ser numa vasilinha de louça, cerâmica ou inox, nunca de plástico. Não monoseie nem óleo essencial, nem argila, com nada plástico. Aí você vai hidratar ela até ela virar uma laminha. Quando ela virou uma laminha, você põe uma gota de um óleo essencial, dependendo da sua... Do seu interesse no momento, tá? Aí tem óleo essencial para acne, você pode usar alícef, como melaleuca, por exemplo, né? Para clarear, você pode usar um óleo essencial cítrico, você pode usar o copaíba, pode usar o vetivero, frankincense, lavanda, são clareadores. Aplica aquela máscara na sua pele, porque a argila, além do óleo essencial, ela facilita a entrega de minerais, que são importantes para a sua pele, e a saída, a adsorção das toxinas. A argila tem essa propriedade de tirar toxina e entregar mineral. Então, ela leva junto os óleos essenciais, tá? Então, tem várias... Eu até tenho aqui anotado todas as utilidades das argilas. Olha só que legal. Eu estou colando aqui agora. A argila branca, ela é rica em silício, muito boa para rugas, flacidez, tá? Ela potencializa o seu tratamento anti-flacidez. Se você é um espeticista, pode se valer bastante da argila branca e para essa finalidade. A argila verde, ela é muito boa para oleosidade, acne, seborréia, manchas, tá? Ela tem os mesmos benefícios da argila branca, porém, ela já é mais indicada para peles muito oleosas, tá bom? Se a pele for muito oleosa, você usa a argila verde. A argila roxa, ela é rica em magnésio. Ela revitaliza, ela rejuvenesce, protege a pele dos efeitos da oxidação. A amarela é rica em potássio. Então, ela ajuda a cicatrizar mais rápido, regenerar a pele mais rápido, a pele que sofreu dano, que fez, às vezes, um procedimento mais invasivo, né? Ela é muito indicada para você esfoliar a pele. Você pega, olha só que interessante, que eu te esqueci de falar. Você pega a argila, se você tiver sem um esfoliante, você faz da sua argila o seu esfoliante. hidrata com aquele hidrolatozinho que a gente pesa aqui, né? A gente colocou água ou uma gotinha de lavanda ou de melaleuca, virou um hidrolato. Aí você vai borrifando em cima de uma colherinha de argila. Depois que tiver virado uma laminha, você pode usar para esfoliar a pele um pouquinho, né? E você pode deixar, inclusive, para fazer esse efeito esfoliante no final da aplicação. Aplicou. Aí, gente, ela vai secando. Rapidamente ela seca. Vai ficando seca. Aí você não deixa ela secar. Você vem borrifando o seu hidrolato, tá? Porque o ideal é que ela não resseque na sua pele. Aí você vai borrifando e deixa ali uns 10, 15 minutinhos. Ela agir. Depois você pega ela, hidrata de novo e vem esfoliando a pele com ela. Tirando aquela camada de células velhas, células antigas. E no final você vai estar com a pele linda, né? Tratada com... Que recebeu minerais, que recebeu óleos essenciais, que retirou toxina. Olha só que bacana. E tem a vermelha. A argila vermelha, ela tem... Ela é rica em ferro. Ela é muito boa para elasticidade, tá? Também para o tônus, para rigidez, para estrutura. É boa para esfoliar também, tá? Ela pode ser usada em todo o corpo, gente. Pés, mãos. Muito boa para abdômen também, para aumentar o tônus e melhorar a pele da região abdominal também. Nossa, gente, eu falei demais. Eu acho que vocês estão doidos para ficar livre de mim já. Tá bom demais. Nossa, está maravilhoso. A gente ama aprender com você, Tê. Ama te escutar. Estamos aqui tudo anotando. Foi maravilhoso. Ótimo, que bom. Então, olha, eu acho que eu tenho que deixar um pouquinho para uma próxima live. Lu, você ouviu, eu falei alguma coisa, eu esqueci de falar alguma coisa que você queira completar aí, porque você também está muito por dentro de tudo que eu falei. Não, está ótimo você. Está sempre trazendo ótimas informações para a gente. Acende o teste, Lu. E aí, maravilha. Eu tenho uma pergunta, Tê. Você experimentou usar um pouquinho do Yaro para deixar o cabelo mais, menos amarelado? Experimentei que você me ensinou e eu falei, gente, faz todo o sentido. Na hora que você... Essa ideia, eu falei, faz todo o sentido. E eu coloquei no meu blend e gostei. Ele deu uma clareada bem legal porque eu faço umas luzes e a parte que é mais clara deu uma realçada bacana. Então, fica a dica para quem faz luzes e para quem gosta das mechas brancas não ficarem amareladas. Colocar um pouquinho do Yaro com óleo de coco e passar, deixar um tempo no cabelo, uns 40 minutos ou deixa, antes de tomar banho, um tempinho maior para ele pegar aquela pigmentação do mirefolio com o óleo de romã. Então, aquela cor azulada do azul de metileno... Azul de metileno? Esqueci o nome das substâncias. Camazuleno. Camazuleno. Ela vai pigmentar e vai tirar o amarelo do cabelo. Então, para quem tem cabelo branco também, dá aquela cor aplatinada aí. Fica a dica aí. Muito feliz. Ô, Tereza. Oi. Deixa eu te perguntar. Eu trabalhei muitos anos no trânsito, né? Eu trabalhava no trânsito há 25 anos ou mais. E eu tinha dia que eu esquecia de passar o protetor solar. E eu tenho essas manchas aqui nas minhas mãos que isso aqui me incomoda muito, muito. Já usei vários produtos. Não sei se dá para ver essas manchinhas aqui. Um pouquinho. Dá para ver um pouquinho. e eu gostaria de saber. Eu estou usando o Yarrong nelas para ver se ameniza um pouco. Uma mão já, eu percebi que já está ajudando bastante. Aqui já está bem mais clarinha, né? Mas essa daqui ainda tem umas manchinhas escuras. Eu queria saber se tem algo específico para isso, para tirar essas manchas, né? Porque eu percebi que isso é o tecido do sol, né? Não sei, há muito tempo. Eu esquecia de usar o protetor, às vezes, na pressa, né? Aí acabaria de usar as manchas. Manchas escuras na pele. Limão siciliano é muito bom, porém, você deve usar à noite, tá? Rosa mosqueta é um que você deve colocar no seu blend. Rosa mosqueta é muito bom também para clarear a pele. O Yeropon não pode faltar. Ele, inclusive, tem um efeito de fotoprotetor. E é um clareador maravilhoso. É, ele é um clareador maravilhoso. O Siberia Fir também, né, Tereza? O Siberia Fir tem uma substância que ajuda também para manchas, para melasma. Para melasma, é. Ó, os clareadores. Lavanda, melaleuca, frankincense, vetiver e copaíba. São cinco clareadores de primeira grandeza. E os cítricos. Sabe um óleo que é clareador também? Que talvez, se você tiver, vale a pena você acrescentar até aí? É o Balance. Tenho. O Balance é um mix. É um mix maravilhoso para a pele, porque ele está cheio de olhos bons. Porque como ele é para o emocional, e o emocional tem uma relação muito íntima com a pele, tudo que faz bem para o emocional, se você pôr lá no livro e pesquisar, você vai ver que vai fazer muito bem para a pele também. E o Balance, ele é uma riqueza para a pele, inclusive clareador. Ele inibe a produção da melanina, que é aquele hormônio que causa a dor das manchinhas escuras da gente. Então, por exemplo, se tem mancha branca, eu já não fico indicando muito o Balance, porque se a pessoa já está cheia de manchas brancas, e ficar usando muito o Balance, passando na pele, vai inibir a melanina. E pode ser que aumente as manchas brancas dessa pessoa. Então, aí, nesse caso, eu já não recomendo. Entendeu? Agora, se o problema da pessoa é só mancha escura, eu recomendo com entusiasmo que o Balance entre no protocolo dela. Obrigada, Tereza. Obrigada. Nada, Tô. Olha lá, a Sibéria. Muito bom, gente. Gente, cheio. Então, tá bom, né? Por hoje. Maravilhoso. Adorei. Vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui? No caso das manchas brancas, seria qual? O óleo ideal. Tereza, estão te perguntando o que você indica para as manchas brancas. Para corrigir, para estimular a produção de melanina, né? Que você está querendo. É um óleo de... Mas aí são óleos cáusticos, né? Eu sei que o bergamota, ele é muito bom para estimular melanina. Só que, neste caso, você deve usar somente à noite. O bergamota é muito bom para essa questão das manchas claras. Mas, se você usar o bergamota e for ao sol, ele pode te trazer, inclusive, feridas, ele pode causar lesões na sua pele. Não pode de jeito nenhum, tá? Tem um estudo que fala de despigmentação de pele relacionado ao vitíligo que eles indicam muito o vetiver e o frankincense. Mas, como a gente sabe que é um desequilíbrio tanto hormonal quanto autoimune, eu te indicaria o DDR Prime, tá? E fazer um blend, como a Tereza indicou, com o vetiver e o frankincense no local, nos locais que estão despigmentados. Mas, usando o DDR Prime por ingestão. Né, Tereza? Porque a gente sabe o tanto que ele é maravilhoso para essas questões autoimune, hormonal... Nossa, maravilhoso demais! DDR, eu sou fã, eu sou apaixonada por ele. Alguém perguntou aí qual que é a argila para todos os do abdômen, a argila vermelha, tá? A argila vermelha. E aí, você pode acrescentar lá no seu tratamento, você pode acrescentar os óleos que a gente falou aqui, o zimbro, o cipreste, tá? Para poder potencializar esse tratamento que você vai fazer aí. Ô, Tereza, desculpa. Pode acrescentar um cítrico, um de laranja, por exemplo, que vai melhorar muito o aspecto dessa pele, tá? Dessa região. Oi, Dalva, fala, querida. Como que é essa questão da diluição que vocês falam a 1%? Como que a gente consegue entender essa porcentagem aí? Facinho! Eu acho que eu entendi até hoje ainda, quanto que é o 1% de diluição que vocês falam? Boa pergunta, boa pergunta. A única coisa que você tem que saber para chegar na resposta disso que você está falando aí é que 1 ml de óleo essencial equivale, em média, a 20 gotas. Com essa informação, você faz qualquer cálculo. Concorda? Por quê? Você vai pensar assim, eu quero fazer uma diluição a 1%. E o meu frasco tem 60 ml. Esse frasco aqui é um frasco de 60 ml. Então, se eu tenho 60 ml, eu tenho 60 vezes 20 gotas. 60 vezes 20 são 1.200 gotas? É isso? 60 vezes 20, 1.200 gotas. Quanto que é 1% de 1.200 gotas? Aí você faz o cálculo. Você tira 2 de 1.200, vai dar 120 gotas. Não é isso? Isso tudo? Não. Nem sei. Faz o cálculo aí, gente. Faz o cálculo. Eu sou dependente de máquina. Então, eu faço a... Eu não sei fazer. Eu não uso assim. Eu fico muito complicada a fazer isso. Tem uma calculadora que eu vou compartilhar nos grupos que eu prefiro colocar na calculadora que ela já calcula para a gente 1%, 5%, 10% de acordo com o vidro. Então, a gente economiza aí na matemática. Doze gotas. Doze gotas, gente. 1% de 60. É, mas a calculadora da Duda é sensacional mesmo. Não é minha não, viu? É a calculadora que disponibiliza nos cursos aí. A calculadora que você falou. É ótima essa calculadora. É fantástico. Mas se você não tiver essa calculadora por algum motivo, você consegue fazer o cálculo. Se você souber que 1ml equivale a 20 gotas. E aí você vai... Segue a linha de raciocínio. O que você precisa, Dalva, e aí a gente tem... Eu posso apostar nos grupos todos de novo hoje. É uma tabela de referência. Quando... Qual é a diluição ideal para produto para o rosto? Qual é a diluição ideal dependendo da idade, para criança, para idoso? Qual é a diluição ideal para creme corporal? Tudo isso a gente tem numa tabela que a gente pode... Volta e meia a gente está republicando porque sempre chega gente nova no grupo que ainda não viu. Então, eu posso colocar lá. Você já deve ter recebido. É uma tabelinha que tem um vidrinho e as gotinhas ao lado correspondente à porcentagem. É, aí você salva. É, a gente compartilha novamente. Isso, aí você salva você salva essa referência no seu celular. Quando você for fazer seu blend, você já sabe. Esse daqui eu tenho que fazer com 1%. E aí você ou usa a calculadora que a Duda vai compartilhar, joga lá 1%, ele te fala... A calculadora só precisa saber qual é o tamanho do seu frasco. Você tem que saber quantos ml cabem dentro do frasco que você vai produzir. Se você informar para a calculadora que seu frasco tem 10 ml e que você quer 1% de óleo essencial, ela vai te falar na mesma hora quantas gotas você vai ter que colocar ali. É muito fácil. Tá bom, Kátia? Tchau, querida. Obrigada, gente. Tá tarde mesmo. Vamos encerrar antes que o pessoal enjoe da gente, Duda. Tem Elô. E a Elô quer falar, eu acho. Elô, você quer falar, querida? Fala. Eu só vou pedir para você colocar, mandar para a Fê colocar lá no Santo Blend essa tabelinha. A tabelinha. Ah, a tabelinha. Tá legal. Tá bom. Tem muita gente nova lá. Tá bom, querida. Então tá. A tabelinha e o PDF, né? Eu vou ficar aguardando é que eu quero guardar essas receitas aí. Eu não sei se eu consigo colocar ele hoje, mas eu vou tentar, porque não sei porquê não estava conseguindo salvar o PDF, mas eu vou tentar. Se eu conseguir hoje, eu mando hoje ainda. Se não, eu mando. Tá bom? Tereza, obrigada. Viu? Foi linda a sua aula. Tá, great. Boa noite a todos. Até a próxima, gente. Até a próxima. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Boa noite a todo mundo.